Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá, 6 kills já, eu tenho 3 balas, 3 baletas, 3 baletas, ó, ó, 3 baletas, ó, vai a 12 agora, você filho, você vai me matar, não tem como, só ser, ó, você é muito ruim, velho, puta que pariu, eu não tenho nem bala, cara, ah, mataram ali a mina, porra, deixa eu trocar carro pra outro, troca logo de arma, velho, O que vocês fazem dessa dancinha toda escrota pra trocar de arma, cara, que merda, cara, o cara tá todo fudido sem munição, o cara vem ficar pegando arma estilosamente, tá ligado, ah, dá um chutinho na arma aqui, tá ligado, vai parar na minha mão automaticamente, porra, velho, pega logo a arma do chão, cara, porra, velho, ali, tem outra arma ali que eu acho que é melhor, e não, use até que é maneira, cara, aí, tô matando todo mundo na parada, mano, show de bola, cara, é o que eu digo, galera, Ah, tem cash mimimi, mimimi, cash mimimi, cash mimimi, cash mimimi, cash desigual, cash mimimi, velho, vai jogar com arma normal, tá ligado, você pega a arma do chão, tá ligado, filho, pega a arma do chão, e não tem essa de cash, ó, 10 eliminações, eu não tenho 1 centavo de cash, o cash que eu tenho é minha roupa, e minha 12 que eu peguei no close de beta, nunca coloquei cash nessa porcaria, Então, mano, se você acha que cash tá desigual, cara, pô, tenta jogar melhor, eu não tô dizendo que eu sou foda, não, de jogar, não, mas eu tô dizendo o seguinte, que, porra, você tem capacidade de matar o pessoal que tem cash, velho, que compra cash, é sossegado, cara, não tem essa, a pessoa tem que parar de reclamar e procurar jogar melhor Pô, é lógico, tem umas pessoas que são foda aqui, tá ligado, é porque o cara joga bem, não é porque ele tem cash, tem hora que eu jogo isso aqui, eu morro igual um condenado, não é porque o cara, o cara, a gente comprou cash, só disso o cara é bom, porque a gente já tem que ter uma arma boa se a gente não consegue mirar, se a gente não consegue dar um headshot, tá ligado, 10 eliminações, já tô, tô, tô feliz, já, tô feliz, entendeu, o que vier pra mim é lucro, ó, tem um cara parado lá Double kill Aham, aham, esse cara, ela aqui pra mim é uma das melhores armas do jogo, você já começa com ela Até que aquela use lá tava marota pra caramba, show de bola, cara Qual é, mano, bota a cara aí, toma essa granada, ah, tá aqui erradão, cara, pô, que feio Bracinho dele ali Ei, mano Nossa, velho Nossa, agora eu atirei muito mal, galera, puta que pariu, tá vendo, ó É por isso que não mata, cara, quando você não mata, é porque você faz isso que eu fiz, você atirou mal pra caralho Aí eu preciso de uma arma, vou pegar essa arma aqui M4x1, show de bola, adoro essa arma aqui Bom, deixa, vamos pegar um caminho diferente aqui, pra variar o gameplay Vamos subir a escadinha aqui da petrolífera bolada, ó, bem legal o cenário Mars Online, cara, Mars Online é um jogo bom, velho Mars Online é um jogo bom pra caramba Ai, meu Deus do céu De costas sem os culachos já, né Vem pro limbo ele, ele subiu pra ir pro limbo Ah, mano, olha lá, olha lá, vitória, velho Vitória, vitória Eu entrei na partida, 78% do tempo, fiquei em segundo lugar com mais kills do que o primeiro, 16 barra 2 E aí você diz, precisa de cash, mano Me responde, precisa de cash Para de falar que a level up escrota, que a level up botou cash, velho Eu jogo sem cash, eu faço skills, um monte de gente joga Conheço aí a Aninha, conheço um monte de gente que joga Cara, se você acha que cash tá influenciando Mars Online, você para de jogar por isso, velho Desculpa, cara, mas você tá sendo noob, velho Vai jogar Mars Online, se você gosta Aprende a jogar Escarela aí, ó Arma, bopa a porra, mano Acabou, velho É isso, galera Agradeço a vocês que assistiram o vídeo Em breve eu vou trazer mais gameplays de Mars Online, vocês sabem É que eu trago um pouco menos Porque, às vezes é difícil essa sala Eu acabei de entrar e achei essa sala aí legal Gostei bastante desse mapa E, velho, é sério, cara Tem jogo realmente na level up que, pô, cash on, tá entendendo? Agora, pô, Mars Online, cara É uma parada que depende mais da sua habilidade Do que do seu bolso Então é isso Um abraço Valeu pra assistir o vídeo Se você gostou, dá aquele joinha pra me ajudar O favorito Pra me ajudar E pra avaliar o vídeo, né, cara Porque se você gostou do vídeo Nada mais legal do que você dizer, ó Gostei Valeu Se você não gostou, mano Negativa aí Contigo mesmo É isso Um abraço E eu fui, galera Beijos Tchau 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 Tchau